Por que algumas entidades, o deleito está alto demais, por que algumas entidades mandam para o espiritismo? Não deveria, está errado já, por que manda para uma religião para voltar para a nossa? Não faz sentido algum, bem como alguns terreiros mandam para o candomblé para fazer o orixá e depois voltar, também não faz sentido, tá? A Umbanda é uma religião completa em si e ela tem os seus próprios fundamentos. Não tem que ir para nenhuma religião para aprender, para se desenvolver ou para ter qualquer capacidade de trabalho dentro da Umbanda. Não precisa de nada disso, a Umbanda é completa. Se alguma entidade manda para o espiritismo para voltar, precisa perguntar para a entidade por que e o que ela não consegue fazer, qual é a dificuldade que ela tem para ter uma Umbanda completa. A Umbanda tem seus próprios fundamentos, é completa em si, é independente de qualquer outra religião. Se não tiver espiritismo, a Umbanda continua normalmente. Se deixar de existir, de repente, o candomblé, a Umbanda também continua normalmente. A Umbanda não depende de nenhuma outra religião. Por isso, não entendo também por que uma entidade mandaria para o espiritismo para depois voltar para a Umbanda. Um grande abraço, te vejo no nosso próximo vídeo.